Apocalipse Apocalipse Tem duas casas Taee gente matando Crianças pais ancestrais Que país é esse? Que país é esse? Animais irracionais Deus filhos fugindo da luta E os que lutam por divas Façam fome Outro corrente da funda São Paulo e as crianças sem nome E outros não são filhos teus Mas suga o seu leite madeiro Levanta-te celeiro no mundo Escravo dos países modernos Há milhares de dragões cuspindo fogo no chão É o enército da inflação e da corrupção Invadindo as casas da gente Matando crianças, pais, ancestrais Que país é esse? Que país é esse? Animais irracionais Deu ser fugido da luta E os que lutam por ti passam fome Outro corrente da funda São Paulo e as crianças sem nome E outros não são filhos teus Mas suga o seu leite madeiro Levanta-te celeiro no mundo Escravo dos países modernos Teus filhos fugindo da luta E os que lutam por ti passam fome E os que lutam por ti passam fome Outro corrente da funda São pobres crianças sem nome E outros não são filhos teus Mas suga o seu leite madeiro Levanta-te celeiro no mundo Escravo dos países modernos 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 Obrigado.